Oi meninas, tudo bem? Vamos fazer hoje uma trama de pérola bem bacana para o nosso trabalho. O que que nós vamos usar? Pérola 10, eu vou usar craquelada porque eu não tinha lisinha. A lisinha nós vamos usar a 6, tá? Eu tô usando aqui a perolada, tesoura, agulha com nylon 35, alicate vazador, a correia do chinelo, fio de seda e isqueiro pra gente queimar a pontinha aqui do fio. Beleza? Vamos começar? Então aqui, olha, nós vamos centralizar o meio, eu deixei aqui marcado só pra adiantar, o meio do corte do fio de seda que nós fizemos, tá? Você vai fazer um E dele, assim, passa uma ponta pro lado, uma ponta pro outro, assim, porque nós vamos iniciar aqui pelo meio do nosso chinelo, tá bom? Então você vai colocar aqui, ó, esse E pra dentro e aqui você vai passar uma ponta do fio pra um lado e joga pra lá pro lado. Segura, sem soltar, tá? E aqui a gente vai passar a outra ponta. Fica dessa forma, junta as duas na sua mão e puxa, gente, olha. Puxa firma, ó. Vai ficar desse jeito, tá? Isso aqui é a metade, é o meio certinho do início pra gente iniciar o nosso trabalho. Então aqui eu vou enrolar aqui pra um lado pra não atrapalhar. Vou colocar ali um prendedor só pra não atrapalhar o nosso trabalho, joga pra lá e nós vamos dar continuação desse lado aqui. Então já vamos fazer o que seria o centro. Deixa eu tirar essa agulha daqui porque senão ele não vai enroscar no meu fio. Esse alicate já apresentei pra vocês, deixa eu limpar aqui o nosso campo de trabalho, tá? Bora lá. Pega aqui a ponta do fio e vamos colocar uma pérola. Ok, meninas? Vamos colocar um aqui pra gente iniciar aqui no meio, ó. Colocamos uma pérola, tá? Deixa a outra aqui, esse outro aponto depois a gente vai ajustar. Passa aqui pela correia, deixa assim, ó. E aí a gente vai enrolar aqui. Vamos dar cinco voltas. O mais difícil aqui pra gente é o início. Tá? Vamos dar cinco, três, quatro, cinco. Certo? Aperta bem o fio, caprichar pra ficar bonito. Tá? Agora a gente vai colocar três craqueladas aqui no nosso fio. Então vamos lá. Segura, né? Pra não soltar e desenrolar tudo que nós fizemos. Uma, duas, três. Se você for usar craquelada como eu, queima a ponta apertando muito, rodando o dedo. Pra ela ficar fina, porque ela dá um certo trabalho pra passar na pérola, tá? Então aqui, ó. Três. Você vai ajeitar aqui na correia e ela vai ficar assim, suspensa, ó. Elas tem que ficar as três assim, ó. É isso aqui que tem que ficar, tá bom? Então, quanto mais próxima da anterior, melhor. Tá? Se você perceber que você abrindo vai dar espaço, desfaz uma laçada e recoloque. Ok? Aqui nós vamos enrolar novamente. Um, dois, três, três, aperta, fica certinho do lado do outro, quatro. Vai vigiando atrás pra ver que tá bonitinho. Junta bem e vamos colocar mais uma pérola só. Passo o fio, ajeita bonitinho e coloca aqui. Vai ficar dessa forma. Deixa eu ajeitar aqui, olha. Tá? Faz de conta que isso aqui é uma florzinha, tá bom? Então, a intenção é que a gente faça várias emendadas uma na outra. Então, essa daqui... Vocês puxem bem pra cá. Tá? Não pode esquecer porque ela é a central. Tá? Aí você vai olhar assim e vai falar, Elaine, tá torto. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Essa daqui é essa daqui. Então, aqui, essa florzinha, a gente vai fazer uma continuação desse lado com essas três. E aí ela vai ficar fechadinha, tá bom? Aí aqui, a gente vai enrolar de novo. Quatro laçadas, né? Que a gente já viu que é suficiente. Puxa. Aqui pra lá. E vamos colocar mais três. Três pérolas craqueladas. Uma. Duas. Duas. Três. Puxa. Todo o fio. E coloca aqui em cima da correia. Ajustando que as três pérolas fiquem aqui, ó. Acima da correia. Seguramos. Quatro laçadas. E vamos colocar uma. E a gente vai intercalar até o espaço da correia que a gente quer preencher. Com pérola. Tá? Então, aqui eu vou colocar mais uma. Puxa o fio. E mais uma pérola, tá? E assim a gente vai emendando uma florzinha na outra. Tá bom? Eu vou... Até aqui eu acredito que deu pra entender. Então, eu vou pausar pra dar sequência. E quando eu tiver bem adiantado pro vídeo não ficar enorme, eu volto aqui pra gente continuar. Ok? Olha, foquem bem como é que tem que ficar o nosso trabalho. Beleza? Já volto. Parte, gente. Olha. O que que eu fiz? Eu coloquei toda a trama. Centralizei, ó. Tá? Não mostrei, gente. Porque a minha bateria acabou bem na hora. Aí eu completei com a mais clarinha. Só pra dar um contraste. Vou virar aqui de frente pra vocês. Ela fica assim, olha. Tá bom? Dá pra ver bem o meio certinho. Tá? Agora vamos dar continuação aqui ao nosso trabalho. Deixa eu ajeitar aqui que eu quero que vocês vejam bem. Tá? Vamos usar a pérola 6 agora. Então, com a agulha do nosso, com o nylon na agulha, a gente vai colocar aqui, ó, de baixo pra cima, atrás da perolinha. Pra poder esconder. Uso o alicate pra poder empurrar. O... Meu alicate tá uma beleza, não reparem. Passa pra que esse alicate jacaré? Meu bem. Então, vou puxar aqui. Tá bem centralizado aí? Agora vamos subir. Sobe puxando pra um cantinho, tá? Por onde a gente vai iniciar. Força na peruca. Puxa. Cuidado pra não embolar atrás, porque nylon é uma bênção pra embolar, né? Agora a gente vai passar dentro da perla. Puxa. Cuidado pro nylon não enrolar embaixo. Que ele adora enrolar pra todo lado. E vamos colocar, vamos começar, dar nosso acabamento aqui na nossa trama. Coloca, então, a primeira perolinha seis. E a gente vai. Colocou ela? Ó, tá aqui. A gente vai passar dentro da outra perla. Ela vai ficar nesse vão. Ó. Mais não pra embolar quando a gente tá com pressa, é uma maravilha, né? Colocamos aqui, fizemos a primeira. Aqui vamos colocar a segunda perla seis. Certo? Deixa eu colocar uma potinha aqui no foco, que tava fora de foco. Ninguém me avisou. Né? Meu cinegrafista tá aqui, mas tá uma beleza. Tá prendendo. Né, meu bem? Olha, colocou aqui. Passa dentro da perola do meio. Puxa. Outra perla seis. De novo, no furo da outra perla de baixo pra cima. Puxa. Mais uma vez. De novo na perla que nós iniciamos. Quando ficar tudo difícil, usa o alicate, aperta e puxa. Ajusta o nylon pra não embolar. Certo, gente? Então, vai ficar assim. Beleza? Daqui, nós vamos passar dentro destas. Dentro da do meio. Saímos aqui. Certo? Agora, vamos dar continuidade, porque nós vamos pro outro lado. Coloca aqui a perlinha seis. E vamos passar aqui de baixo. Certo? Aqui vai ficar com duas. aqui, mais uma. Passa aqui na de baixo. Como se a gente estivesse circulando a florzinha que nós fizemos. Puxou. Mais uma. Passa aqui por baixo. Passa aqui por baixo. Puxou. Enquadra ali a nossa pérola. Vigia se o nylon não vai ficar folgado em algum ponto. Tá? Mais uma vez. Passamos aqui embaixo. Dentro desta pérola. Ela vai ficando assim. Depois a gente vai puxar e ajeitar com calma. Tá? E organizar a nossa trama. Vamos dar sequência. Nós vamos pra essa daqui de novo. Vamos passar de novo aqui nessa do meio. Se ficar difícil. Usamos alicate. E se por acaso não passar de forma nenhuma. A gente vai por baixo. Temos que sair ali, ó. Rente a próxima perolinha. Mas, Elaine, aí vai fugir da trama. Tudo bem. Agora a gente passa de volta dentro desta perolinha seis aqui, ó. Que vai dar certinho. Meninas, vamos continuar. Rapidinho aqui a gente termina a nossa trama. Mais uma perolinha seis. Aí a gente tenta passar aqui dentro. Se não der certo, gente, ó. Prende no fio de seda e passa por baixo. Bem pertinho do outro. Porque às vezes essa pérola craquelada, ela é enjoada mesmo de trabalhar. E aí agarra. Ó. Passa aqui no fio. E a gente leva a agulha pro outro lado. Obrigada, meu bem. Aqui ficou por baixo. Eu vou prender do lado do fio de seda pra sair bem pertinho da outra. E a bolinha não ficar perdida. Mais uma bolinha seis, perolinha seis. E de novo no fio de seda, pra ela ficar do ladinho dessa que já tá ali. Peguei uma agulha menor e mesmo assim tá agarrando. Com carinho, porque a pérola enrosca mesmo. Certo? Agora nós vamos passar aqui por baixo, prendendo mesmo no fio de seda. Porque eu preciso sair nessa pérola. Pra dar continuidade. Puxa pra cá. Passamos dentro dela. Puxa pra cá. Passamos dentro dela. Quando é craquelada, a gente tem mesmo que pôr um pouquinho de força. E aqui, gente, não tem segredo. A gente vai passando em cima e dentro da pérola craquelada. Pra ir terminando a nossa trama. Tudo bem? Vai. Ok. Vamos passar aqui embaixo. Novamente, outra pérola. Que vai sair aqui. Vai, tô errada aqui. Na do lado. Mais uma. Que vai sair aqui. Se sair fora de foco, você me fala. Porque, às vezes, por causa do fio, a gente bate a mão no lugar errado. E aí, elas não vão ver. Passar por dentro. Puxa. Pegamos mais uma. E a gente desce. E vamos refazer a volta anterior. Então, o correto é que fique duas aqui, né? Duas aqui, duas aqui. Duas aqui, duas aqui. E duas aqui. Então, a gente vai colocar outra. E vamos passar por dentro dessa mesma pérola novamente. É como se a gente cercasse ela. Não, eu não adoro embolar, né? Não é por cima, é por baixo. Quem trabalha com trama e com nylon, sabe que ele adora fazer isso. Pronto. Ajeitou, passou por baixo. Aqui, mais uma. E vamos sair nesta daqui. Ok? Agora, mais uma. E o bacana desta trama é que, quando a pérola é lisa e você altera os tamanhos, você percebe um resultado diferente também. E a gente aproveita pra usar o que a gente tem em casa. Então, meninas, aqui não tem segredo. Eu vou dar sequência, mas é exatamente isso. A gente vai intercalando nas pérolas de cima e nas laterais com uma pérolinha. Pra vir aqui pro meio, pra gente dar sequência do outro lado. Ali fizemos as duas. Então, uma lateral vai ficar... Deu pra... Bati na câmera, tremeu tudo. Vai ficar desse jeito. Tá vendo bem aí? E a outra vai ficar assim. Essa pérola teria que ficar aqui. Ela só tá desalinhada. Depois a gente arruma, certo? E vamos lá. Saímos aqui. Então, nós vamos pra parte de cima. Então, da de baixo, nós vamos pra pérola de cima. Pegar aqui mais uma pérolinha. E vamos sair aqui embaixo. Saiu embaixo outra pérolinha. E vamos aqui do lado. Subiu. Outra pérola. Aqui no meio. Subiu. Saio do outro lado. Mais uma. Lembra de puxar bem o nylon? Pra elas ficarem justinhas. E não ficarem trouxas. Outra pérolinha seis. Eu vou descer aqui. E... E vou dar a volta do lado de novo. Porque ficou com uma só e eu quero duas. Outra pérolinha. E vou dar a volta do lado de novo. Um pouquinho de trabalho. Se eu sair de foco, você fala. Porque às vezes na hora de puxar... Tá certo? Eu saí aqui. Eu saí aqui. E eu quero mais uma ali. E eu vou aqui dentro da anterior. É o que eu falei. Se deu ruim de passar, porque às vezes não vai e foi. A gente pega pelo fio de seda. Vamos ver se vai e foi. E eu vou subir aqui de novo. Nessa daqui. Ok? Fiz as duas que eu quero aqui do lado. Vou passar pro outro lado, porque eu só quero as duas embaixo. Não quero em cima. Puxei. Desci. Passei dentro. Peri outra perna. Que eu quero que fique aqui. Certo? Então, eu volto aqui dentro. Eu vou passar aqui embaixo. Eu vou pegar aqui no nylon. No fio. Não, melhor. Eu vou passar dentro dessa daqui. Desse miolinho anterior. Ok. Ficou ali as duas que eu queria. Dos dois lados. As duas ali e as duas aqui. Você pode também ir colocando um minhom em uma aqui. E depois voltar e refazer. Mas aqui a gente termina uma volta toda de uma vez só. Então, eu vou passar aqui dentro dessa. Tá difícil. Tá apertado. Porque eu puxei o nylon. Deixa eu ver aqui do lado. Não. Eu vou passar por baixo. Que no final dá tudo certo. Só é demorado. Passei aqui de baixo. Agora a gente vai construir esta volta. Então, prende aqui na beiradinha do fio de seda. Pra uma não ficar emendada na outra. E vamos a próxima volta. E a gente vai passar aqui dentro da do meio. Ficamos com uma alinha. De um lado e outro do outro. Agora. E vamos subir aqui. Mais uma. Mais uma. Subir. Mais uma. Descer. Se a gente conseguir evitar de pegar o fio de seda. Que passou na pérola. Fica mais fácil. Agora eu vou voltar de novo. Pra fazer a minha voltinha de duas. Passei aqui dentro. Vou puxar. Tudo bem? Ficou duas desse lado. Mais uma. E eu fechei o meu circuito. Desse lado. Ajeitou bonitinho. E vou passar aqui no fio de baixo. Porque daí eu já recomeço a outra. Certo? Duas de um lado. Duas do outro. Ok? Agora. Eu vou pegar esse. Tá vendo? Eu vou pra essa pérola. Tá vendo aqui o fio de seda? Então, eu já vou pegar por ele. Porque eu já quero a minha próxima aqui. Só que eu quero aqui embaixo. Assim. Assim eu adianto o meu trabalho. Já vou passar aqui. Mais uma vez. Eu vou pra próxima volta agora. Com a de cima. Uma aqui. Uma por dentro. E uma do outro lado. Aqui. Agora, mais uma que vai subir. Vai fechar a minha linha aqui com as duas. De novo ali. Dentro da pérola. E novamente aqui. Na verdade, essa daqui eu não vou passar por dentro. Eu vou prender no fio aqui embaixo. Ela vai ficar presa aqui bem do ladinho. E vou subir. Ok. Ficou uma do ladinho da outra. Aqui eu já vou pegar o fio de seda desta próxima. Pra gente já recomeçar um novo. Ok? E assim vai ficando a nossa trama. Eu acho que não tem segredo, meninas. Eu vou dar um pause. Vou terminar. E volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Tá bom? Meninas, eu terminei. Agora eu voltei aqui pra gente arrematar junto, ó. A gente passa aqui dentro do fio de seda. Puxa. E dá três voltinhas aqui dentro do nylon. Dá pra ver? Uma, duas. Três. Puxa. Aperta. Desce na correia com a ajuda do alicate. Sobe novamente. Evitando pegar o fio de seda. Pra não ficar aquele nó embaixo que incomoda. Pronto. Aqui pode cortar. Segura essa porta. E aí vai ficar assim. Deixa eu colocar a agulha aqui do lado. Tá aqui a nossa trama. A gente depois ajeita, né? A pérola. Pra não ficarem assim toda torta. Mas é assim que fica a nossa traminha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude, que incentive. E que com essa ideia vocês criem outras tantas mais lindas quanto. Eita, falei bonito agora. Beijo pra vocês, meninas. Tchau. Tchau.